é uma coisa que eu tinha feito é que eu exclui esse vídeo sem querer bom continuando e aí pessoal beleza estou aqui continuando mais um vídeo e hoje estou nada mais e nada menos que sobrevivendo de cacatua nossa dois lagartos vieram atacar a fêmea aqui coitada nem merecia isso troquei de cacatua agora estou jogando de fêmea porque estou tentando achar um bicho aqui para ele me atacar e eu regenerar minha vida ou melhor não tem como não tem pontos a única coisa que resta é eu ir dormir na minha casa e é isso eu não vou fazer essa missão aqui porque essa missão é do falcão de ladrão falcão fêmea eu diria aquela missão bom eu já estou quase chegando na minha casa bom eu cheguei aqui na minha casa eu estou do lado de fora na verdade que essa aqui é fêmea não sou eu eu estou controlando a fêmea exatamente deixa aqui em cama câmera lock e vamos dormir é isso aí já dormi o suficiente agora nada mais e nada menos que vamos que vamos olha só outra cacatua aqui deve ser macho essa vamos tentar aqui cá é pegar aqui as frutas coisa de sempre né como sempre cacatua come frutas e bebe água também se grata também né logicamente que pássaro vai beber água né hoje é dia de que massacre toma olha isso que que é isso o bicho carrega o caranguejo pela boca tudo bem né pessoal tudo bem né super normal isso acontece muitas vezes é tudo bem vamos ver vou deixar não cadê a gaivota que estava aqui eu estou ouvindo ela ela deve estar aqui aqui ó provavelmente está aqui não será que a gaivota subiu na minha frente ah não essa aqui é o macho macho de cacatua ali ó ali ela toma essa estou tentando acertar uma gaivota né mas tudo bem que droga véi toda vez dá uma travada quando eu vou tentar bater tipo dar um ataque rápido no bicho né mas tudo bem não dá para os peixes aqui peixitos uma gaivota para vocês aí para vocês comerem coitada a gaivota só estava vivendo a vida dela pato bora matar pato não acho que o vídeo vai ficar meio pesado fazendo isso só fiz só um massacre o outro né fiz nada ou melhor fiz só um assassinato só não fiz nem massacre fazer bora matar esse tartaruga então pode vir eita pega pronto acredito eu que recuperei minha vida suficiente e vou trocar de pássaro ah não troquei de pássaro da hora errada agora você precisa ter paciência pronto você vai ver só viu tartaruga começa eia venha cá começa você está tomando bastante dano isso é bom isso é bom está quase morrendo isso aí levou para pior eu venci ah esse morcego sai daqui morcego que saco fica mexendo o saco aí vai para a água vai tomar uma ducha por isso que morreu fica mexendo o saco eu só estava só gritando para o bicho e eu só estava dando o seu grito da vitória e o bicho foi lá e me atacou olha só está cheio dessas cacatuas aqui é isso aí é isso aí nossa espécie está crescendo isso é bom pois bom o vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo não esquece de deixar aquele like lá e e também não se esquece de se inscrever no canal ativar o sino das notificações muito obrigado por assistir é até as próximas e tchau fui fui e e e é é e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri